Bruno, estou chegando para falar de um sujeito que roubou um carro ontem Lá em Samambaia, uma mulher foi surpreendida na 225 Teve o veículo levado, só que a polícia militar foi acionada E os policiais ali durante o patrulhamento viram o carro Deu início então a um acompanhamento E durante essa perseguição, o rodador, o ladrão, o rodador de volante Perdeu o controle e bateu num poste Olha só o estrago que ele deixou Acabou destruindo o carro dessa vítima A polícia militar não conseguiu prender o sujeito ali Agora a polícia civil está investigando E é quem vai trabalhar essa investigação Para identificar e prender o autor dessa proeza O sujeito que deixou esse tremendo prejuízo Para essa moradora de Samambaia